Eu sou de terra, mina Eu sou de Minas Gerais Eu sou de terra, mina Eu sou de Minas Gerais Eu tava lá galinha preta Quando a rua no puleiro Eu sou de terra, mina Eu sou de Minas Gerais Eu tava lá galinha preta Quando a rua no puleiro Eu sou de terra, mina Eu sou de Minas Gerais Eu tava lá galinha preta Quando a rua no puleiro Eu sou de terra, mina Eu sou de terra, mina, eu sou de Minas Gerais Eu sou de terra, mina, eu sou de Minas Gerais Eita lá galinha preta, fã da rua, no puleiro, no zaino, só no peneiro, no galo, tudo é cantar Eu sou de terra, mina, eu sou de Minas Gerais Eu sou de terra, mina, eu sou de Minas Gerais Tá, 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 mineiro, China, a boca de minha moça Tá, 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 mineiro, China, parece uma rosa abrindo Tá, 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 mineiro, China, o zóio dela aparece Tá, 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 mineiro, China, o sol quando vem saindo Tá, 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 mineiro, China, isso aqui eu não esbranjo O corpo dela é um anjo, nos braços de Deus domino Tá, 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 mineiro, China, a boca de minha moça Tá, 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 mineiro, China, parece uma rosa abrindo Tá, 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 mineiro, China, o zóio dela aparece Tá, 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 mineiro, China, o sol quando vem saindo Tá, 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 mineiro, China, isso aqui eu não esbranjo O corpo dela é um anjo, nos braços de Deus domino Tá, 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 mineiro, China, a boca de minha moça Tá, 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 mineiro, China, parece uma rosa abrindo Tá, 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 mineiro, China, o zóio dela aparece Tá, 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 mineiro, China, o sol quando vem saindo Tá, 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 mineiro, China, isso aqui eu não esbranjo O corpo dela é um anjo, nos braços de Deus domino Tá, 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 mineiro, China 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 Tá, tá, mineiro, China Tá, tá, mineiro, China O sol, o sol lá vem Eu namoro uma morena Que sou moreno também O sol, o sol lá vem Eu namoro uma morena Que sou moreno também O sol Acaba danado, você diz que dá na bola Vontade também consola Na bola você não dá Eu vi o bambu enrolando pelo chão Eu vi a claridão na usina militar O sol, o sol, o sol lá vem Eu namoro uma morena Que sou moreno também O sol, o sol lá vem Eu namoro uma morena Que sou moreno também O sol Cavalo, pampo, é a lasão da cocoveira Fico lá no atoleiro Fico lá no atoleiro No caminho do ariar Eu dei um tombo Dei dois tombo Dei três tombo Sustenta cargar no lombo Barulongo no queira O sol, o sol, o sol lá vem Eu namoro uma morena E sou moreno também O sol, o sol lá vem Eu namoro uma morena E sou moreno também O sol É cinco ripa É cinco pipa É cinco bomba Tiro a torneira da bomba Bota bomba no lugar Tive uma luta pequena Por dentro de um barreiro Que eu já vi caba ligeiro Quando mandei lhe punhar Vamos lá, sai de sereno, vamos lá, sai de sereno Que essa frieza faz mal Vamos embora, vamos embora, como se foi a baleia Tenho pena de deixar a arma de casa em terra alheia Vamos lá, sai de sereno, vamos lá, sai de sereno Que essa frieza faz mal Vamos embora, vamos embora, como disse sempre vou Se não for de barco novo, no véio eu lá não vou Vamos lá, sai de sereno, vamos lá, sai de sereno Que essa frieza faz mal Vamos embora, vamos embora, vamos embora pro Pará Já mandei dois vacineiros levantar o meu tiado Vamos lá, sai de sereno, vamos lá, sai de sereno Que essa frieza faz mal Vamos embora, vamos embora, segunda-feira que vem Quem não me conhece chora, quanto mais quem me quer bem Vamos lá, sai de sereno, vamos lá, sai de sereno Que essa frieza faz mal A rolinha pôs um ovo antes de chegar o ninho Amanhã eu vou-me embora chorando pelo caminho Vamos lá, sai de sereno, vamos lá, sai de sereno Que essa frieza faz mal Vamos lá, sai de sereno, vamos lá, sai de sereno Que essa frieza faz mal Vamos lá, sai de sereno, vamos lá, sai de sereno Que essa frieza faz mal Música Música Ai Jirimu já botou já em Ramon Vamos apanhar Jirimu na flor Ai Jirimu já botou já em Ramon Vamos apanhar Jirimu na flor Ai Jirimu já botou já em Ramon Vamos apanhar Jirimu na flor Ai Jirimu já botou já em Ramon Vamos apanhar Jirimu na flor Ai Jirimu já botou já em Ramon Vamos apanhar Jirimu na flor Música Não é, não é, não é, não é, não é o balanço do mar Não é, não é, não é, não é, não é, é o balanço do mar Não é, não é, não é, não é, não é, não é o balanço do mar Ai, canoeira, chumbé, bala Ô, lele, cavalo, russo, melado, caça, fove Ai, canoeira, chumbé, bala Quando encontra um atoleiro de fogar, não quer passar Ai, canoeira, chumbé, bala Ô, lele, saia, caniba, entro de coca, barulhar Ai, canoeira, chumbé, bala Dois saias da menina da toda vez que vão comer Ai, canoeira, chumbé, bala Ô, lele, por isso mesmo, no fabrico de essa arte Ai, canoeira, chumbé, bala Bate gato de burrado pra nos pratos não bater Ai, canoeira, chumbé, bala Ô, lele, caro, compadre durante nossa viagem Ai, canoeira, chumbé, bala Nós sentimos até friagem por dentro do coração Ai, canoeira, chumbé, bala Ô, lele, por nós viemos, ó meu Deus, só te engrave Ai, canoeira, chumbé, bala Lugado, peito, batata no fundo do batelão Ai, canoeira, chumbé, bala Ô, lele, chegou aqui fora, o engenheiro me ladrou Ai, canoeira, chumbé, bala Bicho veio curioso, danado pra ir te dar Ai, canoeira, chumbé, bala Ô, lele, agora mesmo prometeu a todo custo Ai, canoeira, chumbé, bala Passageiro não tem sucesso com desastre pra se entrar Ai, canoeira, chumbé, bala Ai, canoeira, chumbé, bala Ai, canoeira, chumbé, bala Passarinho verde é de lagama Os carinhos dela que me faz chorar Passarinho verde é de lagama Os carinhos dela que me faz pena Passarinho verde é de lagama Passarinho verde é de lagama O carinho dela que me faz pena Minha senhora de quem chora esse menino Ele chora de mal e no seu mente pra perrear Passarinho, verdade e lagama O carinho dela que me faz chorar Passarinho, verdade e lagama O carinho dela que me faz pena Passarinho, verdade e lagama 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 Agora mesmo a lagoa está completa De automóvel, bicicleta, motociclo e caminhão Foi pro sertão, encontrei muito serviço Sentei praça na polícia pra perseguir Lampião Mestre André foi numa festa em Barreiro Porque não tinha dinheiro, encostou-se num hotel Só de café, gastou 22 mil réis No bolso só tinha 10, enroscou-se com a mulher Eu subi no sete estrelos aprumado Cheguei do outro lado, vi o só temer com frio Eu olhei, vi a barca de Noé Eu avistei São José passeando num navio Seu tenente não me dê com seu cipó Que na ponta tem um nó, que é danado pra doer Ar demais que pimenta malagueta na unha do seu tenente Não tem pra onde correr Belo Horizonte, tão construindo uma ponte Isso é obra interessante pro povo comerciar Tem dois pilares cheios de ferro dentro Fazendo força pro centro pra água não carregar Tem dois pilares cheios de ferro dentro Fazendo força pro centro pra água não carregar Chora menina pra ninguém ver Aceita, pega, repelega, pele pega Chora menina pra ninguém ver Olhala que agora mesmo me lembrei de cirimia Chora menina pra ninguém ver Aceita, pega, repelega, pele pega Chora menina pra ninguém ver Olhala que agora mesmo me lembrei de cirimia Chora menina pra ninguém ver Aceita, pega, repelega, pele pega Chora menina pra ninguém ver Olhala que agora mesmo me lembrei de cirimia Chora menina pra ninguém ver São quatro meninas, são quatro pulou São quatro bigada bonita que eu dou São quatro meninas, são quatro bebê São quatro bigada que eu dou e sereu São quatro meninas, são quatro bebê São quatro bigada que eu dou e saber São quatro meninas, são quatro bonitas que eu dou São quatro meninas, são quatro bonitas que eu dou São quatro menina, são quatro alegria São quatro picada que eu dou em Maria São quatro menina, são quatro vender São quatro picada que eu dou em você Oh mulher, oh mulher, quem vem aí Oh mulher, oh mulher, quem vier pode chegar Oh mulher, oh mulher, eu vou contar meu cavaleiro Oh mulher, oh mulher, o guerreiro dessa zona do lugar Oh mulher, oh mulher, quem vem aí Oh mulher, oh mulher, quem vier pode chegar Oh mulher, oh mulher, eu vou contar meu cavaleiro Oh mulher, oh mulher, o guerreiro dessa zona do lugar Oh mulher, oh mulher, quem vem aí Oh mulher, oh mulher, quem vier pode chegar Oh mulher, oh mulher, eu vou contar meu cavaleiro Sou guerreiro dessa zona do lugar Morena bonita que vem ver, que vem ver, que vem ver O sol nasceu, virou pende, virou pende, pende, pendeu Morena bonita que vem ver, que vem ver, que vem ver O sol nasceu, virou pende, virou pende, pende, pendeu Morena bonita que vem ver, que vem ver, que vem ver O sol nasceu, virou pende, virou pende, pende, pendeu Morena bonita, oi que vem ver, oi que vem ver, oi que vem ver O sol nasceu, virou pende, virou pende, pende, pendeu Mana seus cabelos, mana são os arboretos Toca fogo neles, mana de manhã vem seu Mana seus cabelos, mana são os arboretos Toca fogo neles, mana de manhã vem seu Mana seus cabelos, mana são os arboretos Toca fogo neles, mana de manhã vem seu Mana seus cabelos, mana são os arboretos Toca fogo neles, mana de manhã vem ser O Xalé de Mano é Armino, as quatro pini da Patacaia Janela de prata, janela de ouro, parece um tesouro das Minas Gerais O chalé de Manoel, Armino, as quatro que nem dá pra cacaiar Janela de prata, janela de ouro, parece um tesouro das Minas Gerais O chalé de Manoel, Armino, as quatro que nem dá pra cacaiar Janela de prata, janela de ouro, parece um tesouro das Minas Gerais O chalé de Manoel, Armino, as quatro que nem dá pra cacaiar Janela de prata, janela de ouro, parece um tesouro das Minas Gerais O chalé de Manoel é a pino, o rosa do menino e dá pra ganhar Janela de prata, janela de ouro, parece um tesouro das Minas Gerais Negada, nada, só é quitela, caiu três fio, quer ser donzela Tá me enganando pra eu casar com ela, tá me enganando pra eu casar com ela Tá bebo, nego, tá bebo, cão, fala comigo contigo não Tá bebo, nego, tá bebo, cão, fala comigo contigo não Negada, nada, só é quitela, caiu três fio, quer ser donzela Tá me enganando pra eu casar com ela, tá me enganando pra eu casar com ela Tá bebo, nego, tá bebo, cão, fala comigo contigo não Tá bebo, nego, tá bebo, cão, fala comigo contigo não Negada, nada, só é quitela, caiu três fio, quer ser donzela Tá me enganando pra eu casar com ela, tá me enganando pra eu casar com ela Tá bebo, nego, tá bebo, cão, fala comigo contigo não Tá bebo, nego, tá bebo, cão, fala comigo contigo não Olha aí, seu Zé, olha aí, seu Zé Eu só amo a quem me ama, eu só quero a quem me quer Olha aí, seu Zé, olha aí, seu Zé Eu só amo a quem me ama, eu só quero a quem me quer Com um B, eu aço, letro, bastião, belo, babino Com um PP de pavão e o doutor do meu destino Olha aí, seu Zé, olha aí, seu Zé Eu só amo a quem me ama, eu só quero a quem me quer Meu tio, seu Zé, meu tio, amado, amado, de celeste, celestino Cachorro, comi, rosnando, moça, namora, é sorrindo Olha aí, seu Zé, olha aí, seu Zé Eu só amo a quem me ama, eu só quero a quem me quer Com um B, eu aço, letro, bastião, belo, babino Com um PP de pavão e o doutor do meu destino Olha aí, seu véio, olha aí, seu véio, só pra quem me ama, eu só quero a quem me quer Meu tio amaro, amador, de celeste, celestino, cachorro come rosnando, moça namora é sorrindo Olha aí, seu véio, olha aí, seu véio, só pra quem me ama, eu só quero a quem me quer É negro embolado, é negro que sabe embolar É negro embolado, é negro que sabe embolar É negro embolado, é negro que sabe embolar É negro embolado, é negro que sabe 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 embolado, é Sabiá da mata, só canta meio-dia Sabiá, cantava, sabia, chorava, sabia, sorria Sou do jacaré, já tô preparado Tô de braço armado, dou em quem vier E o que eu lhe der, força de sanção Unha de leão, coragem danada Não tem uma embolada como a de Adilão E Sabiá, Sabiá da mata, só canta meio-dia Sabiá, cantava, sabia, chorava, sabia, sorria Sou do jacaré, já tô preparado Tô de braço armado, dou em quem vier E o que eu lhe der, força de sanção Unha de leão, coragem danada Não tem uma embolada como a de Adilão A mulher do delegado, Sabiá Tá pra morrer de uma dor, Sabiá Tá pra dentro, tá pra fora, Sabiá Vale a mim nosso senhor, Sabiá A mulher do delegado, Sabiá Tá pra morrer de uma dor, Sabiá Tá pra dentro, tá pra fora, Sabiá Vale a mim nosso senhor, Sabiá E Sabiá Por isso mesmo Sabiá Sabiá Arrepiou-se, foi pra mata, foi comer melão Chegou na mata, foi fazendo pio, pinião, pinião, pinião Ai, ai, Sabiá da mata, ai, ai, Sabiá, meu bem Ai, ai, Sabiá da mata, mandou o olho no caminco e meu beijamem Por isso mesmo Sabiá Sabiá Arrepiou-se, foi pra mata, foi comer melão Chegou na mata, foi fazendo pio, pinião, pinião, pinião Ai, ai, Sabiá da mata, ai, ai, Sabiá, meu bem Ai, ai, Sabiá da mata, mandou o olho no caminco e meu beijamem Ai, 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 Sabiá da mata, ai, ai, Sabiá da mata, mandou o olho no caminco e meu beijamem Ai, ai, três cocos, pericóia, miudim 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 Pra onde vai esse cabure é tão piedoso? Espera por mim, cabure é que eu também vou Achei um ninho, mas não sei de quem é Isso tudo são as coisas do compadre Caburé Pra onde vai esse cabure é tão piedoso? Espera por mim, cabure é que eu também vou Achei um ninho, mas não sei de quem é Isso tudo são as coisas do compadre Caburé Pra onde vai esse cabure é tão piedoso? Espera por mim, cabure é que eu também vou Achei um ninho, mas não sei de quem é Isso tudo são as coisas do compadre Caburé Pra onde vai esse cabure é tão piedoso Espera por mim, cabure é que eu também vou Achei um ninho, mas não sei de quem é Isso tudo são as coisas do compadre Caburé No caminho do sertão Tem um pé de jabobá Cada gaio tem sem folha Cada foi um manganga No caminho do sertão Tem um pé de jabobá Cada gaio tem sem folha Cada foi um manganga No caminho do sertão Tem um pé de jabobá Cada gaio tem sem folha Cada foi um manganga Oco, besouro, manganga Oco, besouro, manganga Oco, besouro, manganga Oco, besouro, manganga H훈im Bumba Bumba chora ai ai Chora meu bumba Em que Padre Cíço faz coisa de admirar Faz a gente morrer Hoje e amanhã ressuscita Me ode que o gelo é frio A água de minha borracha Tabaco bom tem minha tia Que a gente espirra, tirraxa Me ode que o gelo é frio O vinho é sangue de Cristo É arma de satanás É sangue quando ele é corpo É arma quando é demais Ei, bumbá, chora Ai, ai, chora, meu bumbá Ei, bumbá, chora Ai, ai, chora, meu bumbá A lua vem descendendo Sua branca claridade É carte onde se aprende O derraba da soltade Ei, bumbá, chora Ai, ai, chora, meu bumbá Ei, bumbá, chora Ai, ai, chora, meu bumbá Regato das minhas mágoas Confidente dessa dor Escreve nessas águas O nome do meu amor Ei, bumbá, chora Ai, ai, chora, meu bumbá Ei, bumbá, chora Ai, ai, chora, meu bumbá Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.